Escrito o vereador Bortola, ausente, vereador Wagner Petrine, perdão, Wagner Petrine, ausente, vereador Lucas Dio, com a palavra. Obrigado, presidente. Gostaria de dizer que este ano de 2024 é um ano muito importante para todos que são de origem alemã, pois comemoramos neste ano, então, os 200 anos da imigração alemã no Brasil. E este ano uma série de atividades vão ser feitas em todo o estado do Rio Grande do Sul e aqui em Caxias nós também vamos comemorar, no dia 28 de julho, teremos então o tradicional Kerbfest no Salão da Comunidade de São Romédio, localizado ali na Rua Francisco Pesce, no bairro Panasolo, ali próximo da BR-116. Então uma festa tradicional da cultura alemã, que vai ser também precedido às 10 horas nesse dia com culto ecumênico na igreja de São Romédio, depois será servido um almoço, a 1h30 da tarde o início da programação cultural com diversas atrações e a partir das 14 horas, então, a banda, a bandinha, uma banda muito legal, a banda 0800 que vai animar esta festa. Então eu deixei para cada vereador um convite, também ali para, lembrando deste evento, se puderem guardar esta data do dia 28 de julho e participarem, mas também convidar toda a comunidade. Semana que vem nós teremos aqui a presença dos membros da Associação Germânica fazendo o convite oficial para a nossa comunidade caxiense, mas dizer que todos serão bem-vindos, como dizem em alemão, Sie sind herzlich willkommen, por esta festa dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Sie sind herzlich willkommen, muito bem-vindo a esta festa dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Uma parte. Uma parte. Não é capiente. Não é capiente. Não, não entendeu nada, mas traduzindo, será bem-vindo. E é a festa dos 200 anos da imigração, que começou em 25 de julho de 1824 no Rio Grande do Sul. Era isso. Obrigado. 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 Obrigado.